A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Apresentação Milton Leal Todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro Nós nos propomos levar até você Notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verri Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus Nos diz Emmanuel no livro Fonte Viva As legiões angélicas, junto à manjedoura anunciando o grande renovador não apresentaram qualquer palavra de violência Glória a Deus do Universo Divino Paz na Terra Boa vontade para com os homens Participe do nosso programa Ligue para 3386 1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio Fortaleça essa corrente de amor Junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro Continua Emmanuel O Pai Supremo Legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo Não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus Para o serviço da boa vontade Estamos começando o nosso programa Entrevistando Canrober Bueno Que é palestrante Trabalhou do SEMA Centro Espírita Maria Angélica Que hoje falará sobre Jesus E o Natal Conosco os companheiros José Carlos Leal E Canrober Bueno Vamos às nossas saudações Aos amigos ouvintes Professor A família Paz e bem Meus melhores respeitos Mais um dia Mais um encontro Mais um momento de reflexão De aprendizado De conhecimento E hoje a gente vai falar de uma Pessoa Você é que podemos chamar assim De pessoa Mas é pessoa Pelo menos verbalmente É pessoa Que é inesgotável Por mais que se escreva sobre ele Sobre a vida dele A gente não esgota nunca Dizem até Que se você fosse Fazer uma bibliografia de Jesus E botasse um livro junto ao outro Seria do Brasil e Europa Só de livros sobre Jesus E é possível que sim Porque ele é realmente Uma figura fantástica A gente não dá conta dele Numa palestra Numa conferência Num programa de televisão Ou de rádio Não conseguimos Mas não vale a pena Tentar Porque falar de Jesus É sempre saudável É sempre bom É sempre agradável Falar de Jesus E a gente está aqui Num período pré-natalício Então o momento é adequado Para a gente bater um papo Sobre Jesus Sobre o seu nascimento Que o Carrober Vai trazer para nós Aqui umas informações Ele vai conversar Vai ser muito agradável Espero que vocês gostem Até já Carrober Suas saudações Boa tarde A todos os ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Das ondas de amor De atenção A nosso obrigado Pela oportunidade Da tarefa E como bem diz o professor Fácil não é Falar de Jesus Emociona Nos toca o íntimo Nos chama a reflexão Mas que possamos fazer Desses minutos Que vamos estar juntos aqui Uma reflexão saudável Amiga E possível A todos esses corações A todos esses ouvintes Que estão atentos a nós Nesse momento Graças a Deus É e realmente Como eles falaram Eu quero complementar Realmente é muito bom Falar de Jesus A não só falar Mas aprender com ele O tempo todo E a gente começa a ver Que o nosso bate-papo Do nosso trabalho Desse programa Que é um bate-papo Bem gostoso Hoje nós vamos falar Mas é como um breve estudo Não vai ser Simplesmente uma entrevista Mas vai ser um estudo Uma conversa Porque realmente Como o professor falou Para falar de Jesus É tanta coisa Mas a gente vai tentar Sintetizar um pouquinho Para dar tempo De falar no programa Então, Camrober Jesus e o Natal Esse é o nosso tema Então, por onde começaremos Vamos a conversar Vamos começar pelo homem Para quem ele veio Trouxe a mensagem Há mais de dois mil anos Embora estivesse lá Sobre a éde do calendário Juliano No gregoriano Se corrigiu Mas de toda sorte Ele está aí no tempo Esse Jesus Esse irmão maior Médico de almas O Jesus histórico O Jesus da fé Aquele que nos mostrou Um caminho Em curto espaço de tempo Das suas possibilidades Estamos falando Da sua mensagem Para o homem Tradicionalmente As religiões Tratam Os santos Os homens santos Nas possibilidades Da sua morte E dos eventos Mais dramáticos Que possam ter ocorrido O caso de Jesus Falava-se muito Comemorava-se muito Trazendo inclusive Uma delas A comemoração da Páscoa Que vem do povo judeu E depois da própria morte Da sua crucificação Mas houve um momento Em que foi chamado A ser lembrado Por aqueles cristãos novos Já trazidos A esfera Da consciência Da importância Desse ser em nossa vida Da comemoração Do seu natalício Do seu aniversário Não é dia 25 de dezembro Estou aqui com o professor Professor Carlos Leal Completa isso Eu não vou levar essa história Eu vou deixar para o senhor Para falar sobre isso Porque com certeza Vai dissertar De modo Com maestria Mas eu queria falar Desse Natal Que a gente está se afastando Do homem Eu aqui em outubro Já estava vendo Panetone As lojas oferecendo As ofertas de Natal As pessoas já falando Em Papai Noel As pessoas já pensando Quando sairia O décimo terceiro Enfim Todos os seus E absolutamente Nada contra isso A movimentação do comércio A movimentação das coisas Está perfeita Porque o mundo Está em evolução O mundo transita Para a sua evolução Mas O tempo todo É consumo E uma forma De facilitar esse consumo Para atender Muitas das vezes Aquilo que você Você nem sabe Que ainda precisa Mas que está sendo Inventado Para que você Venha a consumir Ou seja Existe o consumo Necessário E existe aquilo Que chamamos De consumismo Aonde Jesus E o Natal Em meio a tanto Papai Noel Ou Pai Natal Como se fala Em Portugal Ou Santa Claus Como se fala Nos Estados Unidos Da América Enfim Todas as outras Nominações A verdade é Que de 1950 Para cá Essa figura Do Duende Que é Da história nórdica O professor está aqui Para me corrigir Se necessário Por favor Faça-o E ele vem trazendo Essa história Até que uma grande Empresa de refrigerante Toma a frente Lá nos Estados Unidos Transforma o Papai Noel Num Homem Vermelho Pelo desenho De um design Alemão Nutz Se não me engano E nós passamos A ter uma rede De consumo Onde Papai Noel Tomou o lugar De Jesus Eu gostaria De abrir A nossa discussão Falando O que é o sentido Desse Natal Da onde ele vem Pedir auxílio Do professor Da Sueli Da Fátima E também Nos colocarmos Do seguinte Quando Jesus Nasce Para cada um De nós Porque Nesse ritmo De consumo Que nós estamos falando Das coisas Que já estão Desde outubro Acontecendo Já se colocando As pessoas Estão esquecendo De Jesus Ou melhor Não estão Sequer lembrando Não estão entendendo O que é Esse momento Para nós Na possibilidade Da nossa reflexão E Não querendo ser engraçado Mas vai acontecer Só vão lembrar De Jesus Em março E abril Do próximo ano Quando o carnê Do consumo Apertar Nas despesas Íntimas E aí vai dizer Ai meu Jesus Me ajuda E apagar Porque aí Jesus acontece Para o homem Da forma Mais material Mais equivocada Mas sem sentido De buscar Uma santidade Para dar conta Do desleixo material E espiritual Que promovemos É a auto sabotagem É o sabotar Da realidade Do Natal Fátima Professor Já que Camalber Cercitou Do nascimento Do nascimento De Jesus Eu gostaria Que o senhor Contasse Para todos Realmente Assim Por que Que no estudo Nas observações Realmente Jesus pode Não ter nascido Em 25 de dezembro Quais foram as características Que pode levar a gente A entender isso Primeiro Eu quero chamar a atenção Para uma questão Que foi levantada Aqui agora Que é a ambigüidade Da festa O duplo sentido Da festa Ela tem um sentido Primeiramente Deveria ser espiritual Depois Material Você Nasce uma criança Nasceu Física Dá uma festa Mas primeiramente Há uma alegria Nesse nascimento Há uma mensagem Nesse nascimento Há uma esperança Nesse nascimento Essa é a parte espiritual Do nascimento Daquela criança Chegou a sua casa Pode ser sua sobrinha Sua filha Uma pessoa da família Que tem agora Um parto E brotou Para a luz Surgiu para a luz Uma criança E isso tem um valor Espiritual profundo Mas logo depois Vem a festinha Vem a roupinha especial E vem o consumo Em torno de um mercado Que privilegia O comunismo O recém-nascido Várias lojas Enfim Então aquilo que é espiritual Começa a perder espaço Para o que é material E a mesma coisa Aconteceu com Jesus Eu considero Jesus Um marco Eu só não As pessoas sensatas Da história da humanidade Tanto é que Você divide em antes E depois dele É um espírito De uma evolução Que nós não compreendemos Que nós não entendemos Emmanuel Tem um livro A caminho da luz Que nos dá Uma informação Preciosíssima Que nenhum livro Deu antes disso Que é a afirmação O evangelho Que foi a nossa A nossa salvação A nossa direção Para os mundos maiores Mas só para acabar Respondendo a sua pergunta Isso é uma coisa interessante O cristianismo É uma religião caçula Bem nova Você comparar com as religiões egípcias Mesopotâmicas Japonesas Chinesas Você Indianas Você não tem quase nada Na nossa evolução Então já havia aqui Um sentido religioso Muito forte Chamado pagão Era um sentido E havia festas E havia uma festa Chamada Festa do Natal A festa do nascimento Do sol invíquido O sol vencedor Que era o deus mitra Na mitologia persa Era uma festa muito grande E a igreja queria acabar Com essa festa Aí vem uma noção interessante Não se acaba Uma festa religiosa Por decreto Não adianta São Jorge foi cartado Há muito tempo E a festa dele É maior do que a do Natal É maior do que a do Natal Então se ela acaba assim Como é que você acaba Com uma ideia religiosa Que você não quer aceitá-la mais Com outra ideia melhor E foi o que se deu então Então a igreja da época Ela monopolizou A festa de mitra E também formou mitra Em Jesus Então o sol Que seria o sol invicto Passa a ser o sol das almas O sol do mundo Que é Jesus É do solstício A comemoração do solstício Da primavera E quando acontece isso Exatamente no dia 25 de dezembro Então o que se comemorava Ali naquele momento Era o solstício Não era Era uma festa pagã Dirigida ao deus mitra Mas para acabar Com aquela crença No deus mitra Para aquela Continuidade pagã A igreja então Colocou Jesus ali E a partir dali As novas gerações Não mais Iam lá Saudar o deus mitra Não ia saudar Jesus Mas Jesus não nasceu E um argumento Positivo para isso É que O inverno Rigurosíssimo Se dá em dezembro E havia pastores No campo E naquela época Os pastores Quando chegavam No inverno Se recolhiam Levavam com eles O seu gado Suinho Suinho não Mas ovinho E caprino Lá para a região Guardavam lá Aquecidos Senão eles morreriam De frio Então não podia haver E o evangelho Diz E havia pastores No campo Que vão lá Saudar Jesus Então provavelmente A festa se deu Em abril De abril a julho Mas não em dezembro Em dezembro É totalmente Impossível E para terminar Para eu não falar demais Eu não devo falar demais Quem veio para falar Para ajudar Foi o Carlos O seu ouvinte Mas só para a gente Terminar a festa É para esclarecer Então não festejemos Esse Natal Não vale nada Não nasceu Se é um engano Não festejem sim Porque a partir Desta decisão Criou-se um núcleo De força De energia Nesse dia Então nesse dia O mundo cristão Todo está pensando E isso Pensamento É energia É força É poder Então os nossos pensamentos Vão se reunir Vão se juntar A milhares Milhões De outros pensamentos Nesse dia Então esse dia Catalizador De energias Positivas Então não tem nada De mais É bom Sabendo que Dezembro Não é exatamente A data Do nascimento Do Cristo É Simplesmente A data Do Natal Que todos nós Hoje já Convencionamos E festejamos Então Acredito que vale a pena Por esse motivo De catalizador De energias É interessante Que por esse lado Que você colocou A parte realmente Material Que a gente fica buscando Pensar em presentes Enfim Você começa a se envolver Com essa parte Mas se a gente também Olhar por um outro lado As pessoas começam Quando começa a chegar Realmente Dezembro Já é finalzinho De novo Para dezembro Começam também A fazer uma leve Transformação Também material Em arrumar Em arrumar suas casas É o mês da pintura Para poder o ano Começar melhor Começa umas coisas assim E também começa Aquela vontade De também Doar O presente Para alguém Fazer alguma coisa Esquecendo Que na realidade Como já diz a música Natal é todo dia Não é só dia 25 Mas de uma forma Ou de outra Se encaminha Esse pensamento Do material Será que ele se encaminha Para lembrar um pouquinho Também o outro lado Que seria o lado Realmente da doação Do amor Da transformação O que você acha? Bom, Fátima Entendo que A comemoração Da natividade Do nascimento De Jesus O Cristo O Redentor Enfim Ela vem para nos lembrar Um momento de balanço íntimo Ela vem para nos fazer Esse impacto Vem nos trazer A possibilidade De entendermos Que a humanidade Não está Vivendo Sobre a sombra Da cruz Mas na luz Desse nascimento Como bem o professor Colocou Na possibilidade Do seu balanço O que ocorre E o que eu tenho visto Percebido No dia a dia São fatos interessantes As pessoas estão Reclamando Do seu vazio existencial Reclamando Do seu vazio Da vida Junto à família Ao trabalho Essa ansiedade Que está se estabelecendo E entendendo Do seu vazio De pensar Do porquê Para o cristão O natal Tem que ser Essa árvore Essa fartura Toda essa colocação Porque muitos dizem Se eu não fizer O que vão pensar De mim Se eu não comprar O que vão achar De mim As pessoas estão Invertendo Os seus sinais A questão não é Pensar o que o outro Pensa de você É o que você Busca saber de você Quem é você Qual a sua vontade Qual a sua meta Qual o seu destino Onde está Jesus Dentro de você Nesse momento Como ele nasce Dentro de você E como não só O nascimento Como ele cresce Dentro de você Na história Do que ele colocou De um magistério Pouco mais de 3 anos Aqui Sobre o planeta Desde que aqui Encarnou E trouxe toda Sua história E continuamos Surdos Como disse bem O professor É a figura Que nós não entendemos Mas existe uma base Ele trouxe aí Parábolas Ensinamentos Colocações Exemplos a todo momento Foi ator Permanente De tudo isso E nós Nos colocamos Como um momento De entender natal Só nos segundos Finais O que é isso aqui É um natal Estamos aqui Reunidos Na mesa E faremos Uma prece E o dia seguinte É o dia do presente Ou da angústia Por não ter recebido 1.8 bilhões Dos nossos irmãos Vivem abaixo Da linha da pobreza Não tem sequer Um litro de água E nós estamos falando E nós estamos falando No natal Com esse consumo Exorbitante Onde muitas das vezes Levamos a dissintonia Social total Porque para adquirir Para conseguir Para conquistar Para mostrar Para ter Para ostentar O que não O que não é feito O que não se rouba O que não se engana O que não se traduz Na ausência De olhar para o próximo É o momento Como você falou Quando diz que as casas Estão se arrumando Isso já é uma tradição Antiga O professor Nos corrija Porque exatamente Nesse momento Do solstício Era onde você tinha A noite mais longa Mas também era o momento Em que os dias Começariam a ser mais longos Cresceria a luz Sobre a terra E isso traria Prosperidade Prosperidade Na colheita Na forma de agir E abrindo a tua casa Por um tempo Por um clima Muito mais ameno Então você abria a casa Você trocava as coisas Você infundia Aquilo que não podia se fazer No inverno rigoroso O que nós temos No hemisfério norte Então isso é nato No homem já fazê-lo Mas nós não estamos Abrindo o nosso coração Pelo outro Nós estamos abrindo Apenas a nossa busca Como falávamos um pouco Antes aqui com a Sueli Do seu eu O seu ego Exacerbado Em buscar aquilo Que está para si Nada contra o comércio Nada contra o consumo Nada na busca Da felicidade De coisas Agora As coisas podem nos orbitar E não somos nós Que devemos estar Orbitando as coisas Nesse fuso de consumo Absurdo Que está aí colocado Porque chega um momento Que perde o equilíbrio E aonde está Jesus? Aonde está a possibilidade Da reflexão De entendermos Aquilo que ele nos trouxe Aquilo que ele exemplificou E aquilo que ele espera Como bem disse o professor Como governante Gestor desse planeta nosso Que possamos realizar e fazer Porque se perdemos a chance Depois ficamos nos lastimando É como aquela parábola Do talento Dos talentos A um ele deu uma quantia maior A outro uma quantia média E a outro Uma quantia ainda que menor Mas a ele confiou algo E esse último fez o que? Nada E depois reclamou Porque tinha medo E depois foi bem dito A quem muito foi dado Mais será confiado E aquele a quem pouco se deu E nada fez Ainda mais será tirado É onde nós nos colocamos Nesse consumismo Porque não estamos dando ouvidos Professor Eu quero fazer uma observação Sobre um conceito de linguística Chamado esvaziamento semântico Toda palavra Ela tem um poder Ela tem energia Ela tem força Quando você usa essas palavras Com pai, mãe, filho Isso causa uma emoção profunda Em quem é objeto dessas palavras E Deus é uma palavra De um grande valor semântico Por isto na Bíblia Entre mandamentos a um Não pronunciar O santo nome de Deus em vão Para os judeus Isso é fundamental O judeu não faz isso O judeu pronuncia Uma vez na vida E assim mesmo Velado de véu E com a cabeça no chão Os árabes Nem pensar Alá é um nome sagrado E não permite Que você brinque com Alá Um momento sequer Porque lá Não houve esvaziamento Mas no ocidente houve Esvaziamento De tanto falar em Deus Deus para lá Deus para cá Vai com Deus Deus te ajude Banalizou o nome Esvaziou-se Hoje o nome de Deus Não tem valor nenhum E por não ter valor nenhum Não tem respeito E por não ter respeito A violência Se a gente tiver realmente Um conceito de Deus Pleno Cheio Não haveria violência Que ele pediu Não matarei O que se mais faz no mundo Hoje é matar No mundo cristão Então significa o que? Que ninguém crê mais A minha vizinha Uma vez Falando com o filho Ele estava presente Meu filho Vai para a escola Meu filho Vai com Deus Meu filho Vai para a escola O moleque não queria ir Ela deu um grito Vai com Deus diabo Então para ela Vai com Deus Não tinha nada a ver Com vai com Deus Ela ficou irritada Fazer uma fezinha Aqui na loteria Se Deus quiser Esquece que é um jogo E o jogo Não é sagrado Dentro dos ditames Das religiões em geral E o que a gente vai falar A fezinha Ele está pensando Em Deus nesse momento Então esse desvaziamento Chegou ao Natal também E ficou desvaziado de sentido Não tem sentido As pessoas só tem uma ideia Comer bem Comprar lá o peru de Natal Coitado Matando uma ave inocente Inclusive Em enormíssimas quantidades E isso está esvaziado Semanticamente Isso é um problema Como é que o mundo Vai tornar-se pleno de Deus Se ele esvaziou esse conceito Principalmente no ocidente E também tem a questão Dos exemplos Nesse nós Que já estamos conscientes Dessa relação Deus e Jesus E Natal O que é que a gente está fazendo Porque nós Espíritas Falamos o tempo todo E seguimos Nós vivemos Sob a direção de Jesus E o que é que nós fazemos Como exemplo Para aqueles que Não conhecem Toda essa lei Essa é uma reflexão Para a segunda parte Do programa Porque agora Vamos a um pequeno intervalo E voltaremos Já já Programa Programa Uma bandeira para o futuro Programa Uma bandeira para o futuro Do projeto cultural Geraldo de Aquino Com as notícias E acontecimentos Do movimento espírita Apresentação Nilton Leal Este programa Vai ao ar Todas as sextas-feiras Às 4 horas da tarde E reprisado Às quintas-feiras À meia-noite E aos domingos Às 23 horas Envie suas sugestões Por e-mail Uma bandeira para o futuro Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Estamos de volta Para darmos Prosseguimento Ao nosso programa Entrevistando Canrober Bueno Que é palestrante Trabalhador do SEMA Centro Espírita Maria Angélica Que continua Nos falando Sobre Jesus E o Natal Essa é a reflexão Que a Sueli Citou Aqui na primeira Parte do programa O que você pode Comentar Carro Carro Bom Sueli Eu acho que Acaba que a gente Fica em processo Redundante A doutrina Ela efetivamente Nos traz Esclarecimentos Que são Não só tangíveis Eles são inegáveis Causa e efeito A reencarnação A simples Continuidade De que o corpo Ele se extingue Biologicamente Mas o espírito É permanente Continua Tem todas Essas possibilidades Quando você Coloca Esse Natal Fora do ser humano E coloca Numa rede De consumo Ele está se botando Para fora dele mesmo Ele está vivendo O mundo de agora Ele está vivendo O momento de agora Ele está na verdade Muitas das vezes Não mais o ser consciente 200 mil anos atrás A gente reconhece A ciência Ou até 300 mil De acordo com a linha De pensamento De pesquisa O homo sapiens Aquele que sabe E nós hoje Estamos invertendo Estamos nos tornando Os primatas Mais básicos Em estarmos replicando Modelos Que nos são colocados Aquela forma Que coloquei Nós não somos O centro da espiral Mas estamos na espiral No centro das coisas Nós estamos aqui Replicando Como se Agora O hoje Fosse o último dia Da existência Sem entendermos O que é espírito Sem entendermos Que somos espíritos Eu entendo Que O ser humano De um modo geral Está replicando As suas falências Daquilo que ele já Não consegue replicar Como disse bem O professor Quando a palavra Quando o sentido Quando a designação Deus Ficou no modo popular Para ser mais simples Na colocação E se dizendo Que se perdeu A liturgia do respeito Nós perdemos respeito Por nós mesmos O reino de Deus Que está contido Em cada um Perde o seu limite Perde a sua configuração E como podemos falar De um reino de Deus Que não coloca Jesus Esse espírito Mais puro Que aqui esteve E está na condução De um planeta A todo momento Nos ofertando Todas as possibilidades Através do livre-arbítrio Da livre-escolha Mas quais são As nossas escolhas Não escolher Está muito mais simples Para todos nós hoje Seguirmos Aquilo que nos é ditado Com uma preguiça mental Nós só reagimos Nós não agimos Agir Importa em você Ter um contexto Pensar Realizar no seu íntimo Usar do seu intelecto Usar das suas forças Aspirações E necessidades Para produzir algo Em prol de si Do próximo E do conjunto Que você está inserido Agora nós estamos Apenas reagindo Nós estamos vendo As coisas Sem entender o próximo Nós estamos pensando Que o próximo Nem exista Embora No íntimo Queiramos Que todos a nossa volta Nos entendam Como o próximo Nós queremos A atenção dos pais Dos irmãos Queremos respeito Queremos respeito No trabalho Queremos ser dignificado Em festas Em locais públicos Queremos tudo isso E não temos A capacidade De como cristãos Olhar para esse momento De oportunidade De reflexão Nasceu Jesus E se eu não O conheci até agora Essa é a minha Grande oportunidade De fazê-lo Nascer dentro de mim E com ele Crescer Me aplicar E ser esse ser Que gostaria Que os outros Fossem para comigo Invertendo a sua máxima Ser para com o próximo Aquilo que deseja Para si mesmo E é fazer Nascer esse Jesus Não esse Natal Volto a dizer Nada contra o consumo Equilibrado Das coisas Nós não podemos Falar em um Natal Pleno Como colocou o professor Enquanto uma parcela Significativa Dos nossos irmãos Na humanidade Passam fome E por outro lado Nós estamos Desmatando E devastando Para criar um gado Que vai ser consumido De forma equivocada Quer dizer Nada contra esse tipo De consumo Mas o seu desequilíbrio O Natal se mostrou Mais uma vez Como a Páscoa E outras E outras datas Santas Se colocaram Como datas de consumo E a idolatria A tua fé Está em consumir E não mais Em compreender Quem é você Modificador Você deixou De participar Dessa história Extraordinária Da humanidade Que após Jesus Como bem colocou o professor E embora Trazendo aí Mais de 7, 8 Talvez 10 mil anos De história De tantos outros Espíritos de grande luz Que aqui estiveram Antecedendo a Jesus Para que pudéssemos Chegar agora E pensar No que nós vamos Comprar de um panetone Que eu adoro E que causa Um mal danado Porque janeiro Você tem que ficar correndo Para poder consumir Esse panetone todo Que se come E que é o exacerbar Você faz os exageros Então é o momento Da reflexão Eu vou me permitir Três minutos Estou aqui com o professor Em 1999 Eu tive a oportunidade De ser chamado Por uma amiga Reclamando muito Que ela me chamou No dia 24 Para que eu contribuísse Com fraldas e leite Numa determinada Casa espírita Que hoje é a casa Que nos abriga Berço do nosso estudo E de nossa atividade No trabalho E fui ao SEMA Reclamando Como é que alguém Te liga 24 Pela manhã Pensando que você Não tem os seus afazeres Família Compras Necessidades A ceia sendo preparada Tudo E fui reclamando mesmo Não vou nem colocar O nome da amiga Para ela não ficar brava Comigo Viu Márcia Mas aí Foi naquele momento Levar fraldas e leite Cheguei lá Encontrei um movimento De pessoas Em volta de isopores De roupas usadas Separando tudo Com carinho Fiquei olhando aquilo Procurei Mandaram procurar A tal de Vera A tal de Vera Simplesmente era presidente Aquela moça Aquela senhora ali De cabelo curtinho Eu a procurei Ela falou Meu filho Trouxe Põe ali Se puder Ajuda a colar E aí naquele momento Não sei por que Tomado por aquela iniciativa Que ela me oportunizou Eu comecei a ajudar as pessoas Bom Para encurtar a história De 99 até hoje E todas as histórias Que se passaram Eu não consigo pensar Em Natal Eu, minha mulher, minha filha Meu filho Não conseguimos pensar em Natal Sem que estejamos Na quentinha de Natal No dia 24 Está enxugando gelo? Dizem alguns Está fazendo por descarga De consciência? Dizem outros Eu estou fazendo alguma coisa E eu estou me mudando A cada Natal Estou tentando me modificar E como bem disse a Fátima Fazendo de todos os dias Um momento de Natal Eu não vou estender a mão Para o lado de fora do meu carro Para dar esmola Quem quer que seja Mas eu vou estender sempre A mão para o lado de fora do carro A pé Nas ruas Em qualquer momento do dia Ou da noite Para entregar um pedaço De comida Que eu esteja Consumindo Um pouco da comida Que esteja numa sacola Uma quentinha Que esteja comigo Uma garrafa d'água Que eu esteja consumindo Eu vou saber dividir Porque é dividindo Com esse irmão Que eu encontro um pouquinho Esse Jesus Que todos os dias Se perde dentro de mim Pelo mundo Que me assola Por esse assodamento Que o mundo nos toma Isso não quer dizer Que a gente está Se tornando perfeito Mas a gente está se melhorando Um pouquinho E fazendo aquele exercício Como disse Emmanuel A espontaneidade Só acontece Depois da disciplina E amar É uma disciplina Nós não podemos dizer Que já temos o amor Na plenitude Do nosso íntimo Então nós temos Que exercitá-lo E de preferência Com aquele que não possa Sequer te dizer obrigado Eu te retribuí Porque ali A verdadeira ação Ali o verdadeiro Jesus Começa a cada dia Renascer Renascer E renascer No teu íntimo Para que você possa entender Que o Natal É só mais um dia Desse Jesus em si E é aproveitar Porque já que temos A convenção Que já 25 É o dia que se comemora Então a gente deve Aproveitar Bastante Esse dia Para levar Jesus Para aqueles que necessitam E quando eu levo Jesus para o outro Ele fica um pouquinho Comigo Eu costumo dizer hoje Que ao invés Da gente ficar orando Pedindo Senhor Que o Senhor Esteja conosco Eu começo Eu tenho por hábito Dizer Vamos mudar isso Vamos pensar assim Senhor Eu quero estar Com o Senhor Por quê? Porque ele está Sempre conosco A gente é que está Esquecendo ele Então a gente precisa Correr atrás dele De que forma? Fazendo o que ele nos ensinou Porque ele disse Amar o próximo Ajudar o outro Fazer a caridade Olhar para o mundo A tal ponto De criar Dentro do seu coração O reino dos céus E o que é que a gente Está fazendo? Não é? Então eu fico pensando A gente vai ao shopping A gente vê o shopping Fechado lá Uma parte do shopping Fechado Porque vai construir Árvore de Natal Vai ter o Papai Noel Para tirar a foto Isso é legal? É Mas a gente precisa Mostrar às crianças Que o Natal Não tem como referência O Papai Noel O Natal Tem como referência O nascimento de Jesus Mesmo que eles Ainda não saibam Até como muito de nós Também não sabemos A data certa Do nascimento de Jesus Mas a gente tem como referência O dia 25 Então vamos aproveitar Vamos mostrar Para as crianças Que é nesse dia Que eu tenho que procurar Cada vez mais Esse Jesus amado Não é isso? E a gente está perdido No tempo Jesus Professor falou A gente esvaziou Esse sentido De Deus De Jesus E estamos caminhando Repetindo 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 Todos os anos A mesma coisa Estereótipos Da sociedade Eu quero lembrar Um escritor americano Chamado H. Wells Que tem uma frase Que eu tomei Como divisa Como uma frase Básica Na compreensão Do cristianismo Essa frase É a seguinte Ele diz Ó Galileu A tua doutrina É muito grande Para os nossos Pequenos corações Essa é uma verdade Profunda Jesus não quer De você Nada de mais Não quer que você Ande sob as águas Que você saia por aí Curando os cegos Aleijados Não quer que você Faça as maravilhas Que ele fez Chamadas Milagres Não quer isso De você Que é uma coisa simples Por exemplo Quer que você perdoe E você já perdoe Perdoe é nada De cara Não passa Não passa aqui Não Que isso Qualquer coisa Isso eu não perdoo Quer dizer O que é mais fácil Andar sobre as ondas Ou perdoar Parece que é Andar sobre as ondas Sobre as ondas Inclusive porque a gente Tem aquela máxima Do perdão Eu adoro Quando todos nós Usamos assim Não Eu perdoei Porque Deus é justo E há de fazer justiça Com ele A gente já passa Já entra Já em pé Já não dá Nem segunda Nem terceira Nem quarta oportunidade Mas eu perdoei Mas eu perdoei Essa frase Nos leva a uma reflexão Será que a gente Entende realmente O evangelho Parece que não muito Porque a gente Lê bastante Mas não aprende E por que a gente Não aprende Porque não entra em ação Você só aprende Uma coisa Quando você apreende Esta coisa E ela passa A fazer parte Da sua vida E você é um Chico Xavier Por exemplo Que é um exemplo Notável Não perfeito É claro Mas notável Da prática Do evangelho Você é um grande E você não tem Essa qualificação Ainda Porque a gente Não absorveu Isso muito bem Até porque A gente também Não aceita Muito bem A gente Ele fica Tão entusiasmado Se alguém Esbofetear A sua face Direita Dê também A esquerda Que maravilhoso Comigo Teoricamente Bateu Levou E na primeira Brancaja Primeira ofensa Primeira ironia Feita com você No trabalho Uma gozação Que você recebe Já encrespa O coração Já fica agitado Já fica nervoso Já fica com Um comportamento Agressivo E isso é uma luta Pessoal Não é uma luta Externa Não é na caridade Que se faz isso Não É uma luta De você Contra você É um trabalho Muito duro Muito árduo Muito difícil E mais Tem também Ter limites Eu considero O Brasil de Assis Um exemplo notável Mas ele foi muito Além daquilo Que deveria O Chico Tem umas coisas Assim Não precisa É isso Um dia Deixaram Na casa do Chico Um dinheiro Lá Para ajudar Ele ficou Não Isso é Bota no lixo Do demônio Ele tinha esse comportamento O veio de Assis Não Chico Xavier Então E tem um exagero Um zelo Muito grande Pela pobreza E a pobreza Tem uma função social Que é ajudar o rico A compreender Que ele deve ser bom O rico Não quer sentir Se eu sou rico Ou tem pobre É que eu posso fazer Mas não tendo pobre Todo mundo é rico Então você não exercita nunca O bem Então é preciso Que haja a pobreza Espíritos reencarnam Porque falharam Nas suas vidas passadas Como nobres Como condes Como barões Como reis Como imperadores Estão aqui agora Como mendigos O Natal Tem essa Santa Claus Que na verdade Vem de São Nicolau Que era Nicolau O bispo da igreja No século IV Que ficou reconhecido Pelo seu amparo Aos pobres e necessitados E que nessa época Já feita a designação Desse período De natalício De Jesus Ele deixava Algumas moedas Na casa Dos mais necessitados Para que delas Eles se apoderassem Para fazer frente A alguma coisa Chico recebia dinheiro De um lado Saia com aquele bolinho De dinheiro E ia colocando Junto do pão Que ele distribuía Para que não humilhasse Quer dizer É uma forma Ninguém está falando Nós estamos submetidos A matéria Não para sobrepujá-la Ou sobreviver A própria matéria Isso tudo é um discurso Que fica muito fânico Nós estamos colocados Ao dispor da matéria Para que o espírito Fique impressionado De forma a levar Dessa impressão O seu melhor E não o seu rancor Não a sua dor Mas o que essa dor ensina E se há dor no outro E a gente pode ter um natal Por que eu não vou ter um natal De acordo com a minha família Se eu posso propiciar Agora não se pode olhar pelo outro Você não pode estender a mão A uma criatura que seja Não com uma esmola Mas com uma atenção Um prato de comida Mais um olhar Uma audição Um abraço A gente passa no dia 24 Às vezes vai chegar em casa Lá pelas 5, 6 horas da tarde Você chega Você vai para o banho Porque você viveu Um ambiente hostil Que aquelas criaturas Vivem no seu dia a dia Ano a ano E que você pouco suporta De algumas horas Mas depois O que te abranda também É lembrar O sorriso O agradecimento Mas sobretudo A sensação Que você carrega De ter feito algo Foi bom? Foi bom Não vai ser sempre bom Mas eu acho que a gente Tem que repetir isso Dioturnamente No nosso íntimo Afim de produzirmos Algo de melhor Para nós mesmos No extremo disso Estava uma notícia Da televisão Todo mundo Acho que viu Em que uma pessoa normal Podia ser seu amigão Frequentava sua casa Uma pessoa normalíssima Um empresário Vai pela rua Uma moradora de rua Pede ele um real Para comer Ele mata ela Contigo Quer dizer É o máximo Da crueldade Mas uma pessoa Que aparentemente É uma pessoa Como estamos longe Da bondade Da compreensão Como é que eu faço Uma coisa dessa Posso me dar um real Que eu quero comer Não importa Como tenha pedido Você tira uma arma E mata É porque o pedido Vai ser rude Porque a rua é rude Você não pode tirar O direito Da esperteza Daquele que está na rua Porque se ele não O tem Ele sucumbe Ao próprio meio Ele tem por obrigação Fazer algo Não estou dizendo Justificando o roubo Nem justificar A forma de violência Mesmo que ela seja verbal Mas infelizmente Essa criatura Da discrepância Daquilo que são Os estereótipos Colocados dentro da sociedade Daquelas diferenças De tudo aquilo Que nós estamos colocando Como verdades absolutas E que nós sabemos A gente acorda No dia seguinte Aquilo que foi dito Verdade hoje e amanhã O mundo está Numa transição Tão rápida Tecnologia acontecendo As coisas acontecendo Que o que hoje É falado Amanhã Deixa de ter O seu suporte A sua necessidade Agora Jesus não Jesus trouxe Um ensinamento E eu desafio Aqueles que possam Contestar Através de suas parábolas Através de seus ditos Como disse Gandhi Fosse destruído Tudo sobre a face Da terra Sobre religião Ou sobre a filosofia Da esperança E do bem querer E sobreviver Se apenas o sermão Do monte Ou o sermão Da montanha Como queiram Toda a humanidade Estaria tangida De novo Pela recuperação Do bem E do aprender O bem fazer Quer dizer Nós estamos nos afastando Nós estamos perdendo Uma ótima oportunidade De fazer desse momento Um momento Importante pra nós Na nossa modificação íntima Fazendo as coisas Que achamos Um momento de festejo Um momento de troca De presentes Um momento de troca De afeto Porque você não troca Só o presente Você tem que trocar O sentimento A gestão Daquilo que você A energia Todo aquele magnetismo E se permitir Fazer pelo próximo Aquele que seja Mais simples Aquele que muitas das vezes Esteja na tua portaria Por 364 dias por ano E que você possa De modo singelo Pensar que naquele dia Ele não está Como teu servidor Mas você Como Jesus Pode servi-lo Uma breve lembrança Uma breve palavra Um breve abraço Um breve sorriso Um breve sorriso Porque você vai estar Presenteando A quem se dispôs Por você 364 dias Do teu ano A gente precisa lembrar Que Natal Primeiro é todo dia E segundo Como referência a Jesus Nós precisamos Pelo menos Nesse dia Fazer o melhor Para o outro Fazer o melhor Para o outro E recebendo em troca Aquele carinho É tão importante Lá perto da minha casa Tem um senhor Que varre a rua Da Conlurbe Ele é tão simpático Eu não consigo ver O rosto dele Porque ele está sempre Com um chapelão Por causa do sol Mas a gente fala Assim para ele Bom dia Aí ele Num sorriso imenso Ele fala Bom dia Para a senhora Também Então Ele nessa frase Ele transmite Tanto carinho E ele dá importância Aquela que está dando Bom dia Para ele Porque quando eu só respondo Ah bom dia Um bom dia Muito natural E repetitivo Porque aquilo Já está automatizado Eu ouço bom dia Eu respondo bom dia Mas ele não Ele fala assim Bom dia Para a senhora Também Aí passa o outro Ele diz Bom dia Para o senhor Também Então eu acho Isso tão interessante E hoje Eu senti falta Porque ele não estava E falei bom dia Para o outro Que estava substituindo ele Aí eu falei Poxa Ele não está aqui Para dizer bom dia Para a senhora Também Isso é gente Isso é Jesus Isso é Natal Isso é que nós Precisamos levar Como exemplo Para aqueles outros Que não conhecem ainda Esse sentimento Porque na verdade Muitos esperam o Natal Para receber presentes Para receber Coisas materiais Então Como você disse No início As pessoas Contam Com o décimo terceiro Para poder Distribuir Alguma coisa Presentes Para outros E eu conheço Nos trabalhos Que a gente realiza As pessoas Que correm Para nesse dia Somente nesse dia Fazer alguma coisa Não vou lá Dou o meu donativo E acredito Que estou vivenciando o Natal Vamos refletir sobre isso Porque o Natal É todo dia O Natal É Jesus Em movimento Jesus Em ação E nós Como cristãos Devemos fazer isso também Não é isso é Natal Isso é Natal Para mim Eu até Eu até Escrevi Umas Umas Vamos pensar assim Umas Uns versinhos E aí Dentre os versinhos Que falava De alguma coisa Do Natal Eu coloquei Inclusive Que nós devemos Ser o presente Nós O presente Na vida de alguém E disso Que vocês estão falando Aqui É justamente isso Ser presente Na vida de alguém Que pode realmente Até ser através De um sorriso Um abraço Que para mim O abraço É fundamental Quem me conhece Sabe disso Porque Ele realmente Assim Ele renova Ele levanta Qualquer pessoa Ele demonstra Porque é tão fácil A gente chegar e falar Com aquela pessoa Olhando no olho Falando Quando a gente Até conhece Também claro Se a gente não conhece Ou pelo menos Pode perguntar Falar o nome Porque não é mais um numerário Não é mais um No mundo É aquela pessoa É aquela Maria Que está ali O João O que seja Então esse contato Que a gente tem Com as pessoas No dia a dia Realmente não é só No dia de Natal Porque Dia que representa o Natal Porque é tão importante Mesmo Nesse dia a dia Da gente ser Esse momento Porque na realidade O ter Para dar É até fácil Agora o ser Para dar Se torna mais difícil Porque a gente Às vezes esquece De fazer isso Dentro de casa Na própria família Às vezes Na mesma comemoração Do Natal A gente esquece De dar o abraço Em quem está do lado Porque a gente está lá Fazendo a cesta Ah Como é Não é Árvore de Natal Com presente Com nome Dá o presente Ah fulano Esse aqui é o teu presente E nem dá um abraço Eu vou entrar mais fundo Lembrando o professor aqui Quando ele disse Do perdão Porque no Natal Vem a sogra Vem o cunhado Vem alguns familiares Alguns vizinhos Caramba Para que você está tocando Tão forte Calma devagar Porque olha só Se a gente está falando De Jesus De esperança E está falando De bem querer A gente tem que trazer Porque olha só É muito fácil A gente falar Do nosso cunhado Ou da cunhada Isso é fácil Agora nós não podemos Esquecer que também somos É verdade Eu sou sogro Eu sou cunhado Eu tenho essa história Verdade Verdade Então é isso Que a gente possa aproveitar Aproveitar esse clima O clima Da vinda Do nascimento De Jesus Para a gente poder Se modificar um pouquinho Mais uma oportunidade Olha só Mais uma E a gente tem que se agarrar A isso tudo Então a gente está começando A chegar no finalzinho Do programa Então eu vou começar aqui Pedir as despedidas Professor Por favor É muito obrigado Pela atenção E a gente vai voltar A falar do Natal Em dezembro Acredito Com certeza Mas de todo jeito Foi muito bom A gente antecipar Um pouco o Natal E falar um pouco Dessa data magna Da cristandade Muito obrigado a vocês Canrober Mais uma vez Obrigado pela oportunidade Da tarefa Da reflexão O carinho Que vocês Com o qual vocês Nos recebem E que como bem disse O professor A gente antecipou Um pouquinho Já que o comércio Antecipou Nós antecipamos O assunto também Professor Que a gente possa Aproveitar esse mês De dezembro Agora É um mês Para tantas coisas Nas vidas das pessoas Põe Jesus aí Deixa Jesus nascer Dentro de você Acolhe Na manjedoura Do teu íntimo Esse irmão maior Esse grande símbolo Não só da cristandade Mas da humanidade Ele dividiu A história Do ser humano E ele nos divide Antes e depois dele Dentro de nós Que a gente possa Fazer essa diferença E aprender qual aniversário Que a gente quer comemorar Aquele em que a gente Ainda não havia conhecido Jesus E esse aniversário Que a gente já comemora Junto com ele O momento em que Nascemos E ele nasceu em nós Este programa vai ao ar Todas as sextas-feiras Às quatro horas da tarde E reprisado Às quintas-feiras À meia-noite E aos domingos Às vinte e três horas Nosso programa É gravado Mas as suas observações Podem ser enviadas Para o e-mail Uma bandeira Para o futuro Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR E também Nos acompanhar Pelo site www.radioridejaneiro.am.br E assim Assistir a todos os programas Da emissora Da fraternidade Acrescenta Emmanuel Homens e animais Assombrados Ante a luz nascente Na estrebaria Assinalaram Um júbilo Inexprimível Jesus Trazia consigo A mensagem Da verdadeira fraternidade E revelando-a Transitou Vitorioso Do berço De palha Ao madeiro Sanguinolento Conclui Emmanuel Irmão Que ouves No Natal Os ecos Suaves Do cântico Milagroso Dos anjos Recorda Que o mestre Veio até nós Para que nos amemos Uns aos outros Natal Boa nova Boa vontade Estendamos a simpatia Para com todos E comecemos a viver Realmente Com Jesus Sob os esplendores De um novo dia Assim sendo Junte-se a nós E desfraude conosco Uma bandeira Para o futuro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Uma bandeira Para o futuro Do projeto cultural Geraldo de Aquino O que é 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 o que